Nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal recebeu a professora alemã Indra Spiker no programa Diálogos com o Supremo. Na conferência, ela abordou temas como a digitalização e fake news. O repórter Pablo Lemos acompanhou o encontro. A abertura teve a presença do ministro do STF, Gilmar Mendes. Ao lado dele, a convidada desta edição, a professora alemã Indra Spiker, da Universidade Guterres, em Frankfurt, na Alemanha. Na palestra, a professora abordou o tema digitalização e mudanças nas constituições, fake news e outros desafios. No painel, trouxe uma introdução sobre as soluções potenciais sobre o tema. Gilmar Mendes ressaltou a relevância do debate em meio à onda de desinformação que ronda o país. Vivemos esse episódio, que tem sido muito comentado internacionalmente, sobre o 8 de janeiro, que de alguma forma se traduziu numa utilização muito forte das redes sociais para estimular as pessoas a esse tipo de ação. Nós temos que encontrar meios e modos de lidar com essa temática e nós sentimos na pele, acho que todos nós vimos o risco desse modelo. Indra é especialista em matérias sobre direito público, informacional e ambiental e tem publicações nas áreas de direito administrativo e constitucional, com foco em leis de digitalização. Além disso, é diretora do Instituto de Pesquisa de Proteção da Informação e do Instituto de Políticas Públicas em Saúde e Lei Social da Universidade, onde leciona na Alemanha. Ela também está envolvida em diferentes projetos de segurança cibernética na Europa e de treinamento em pesquisa sobre privacidade e confiança em usuários móveis. A professora tem ensinado em diversos países, como Estados Unidos, Itália, China e Áustria. O encontro, aberto ao público no STF, reuniu professores, estudantes, servidores e pesquisadores.